A greve, a paralisação dos caminhoneiros tem trazido prejuízos ao comércio também. Os consumidores não têm aparecido nas lojas do centro do Recife e de acordo com a Câmara de Dirigentes Logistas, neste final de semana o movimento chegou a cair 80%. Vejam aí. Nem parece que é segunda-feira no centro do Recife. Ruas vazias e comércio sem movimento. Reflexo do oitavo dia da greve dos caminhoneiros, que afeta o abastecimento de combustível em todo o país. Na Avenida Guararapes, um dos principais corredores de transporte público da cidade, registramos poucos ônibus e quase nenhum carro. Nessa loja de calçados na Rua Nova, os vendedores passaram o dia esperando pelos clientes. O pessoal quer vir para a loja comprar, mas não tem condições, né? Não tem transporte, não tem gasolina, muito complicada porque a gente depende dos clientes para vender e para garantir nosso trabalho. Lojas de segmentos variados com pouco ou nenhum cliente. Cosméticos, bijuterias, roupas, bolsas. Por causa disso, na Avenida Dantas Barreto, algumas lojas fecharam mais cedo. Os restaurantes também estão vazios. Já são mais de três horas da tarde. Esse horário, normalmente, o restaurante já estaria perto de fechar. Mas o que a gente percebe aqui é que sobrou quase toda a comida. Em torno de 70% a diminuição que nós tivemos. Muito preocupado porque as nossas folhas e pagamentos não param, né? Nossas faturas chegam e nós temos que cumprir o nosso compromisso. Também não tinha movimento na Rua da Palma. Na Rua Camboa do Carmo, alguns quiosques também estavam fechados. Os que abriram não tinham clientes. Mônica já calcula a redução de vendas. Caiu 80%. Está muito ruim. A Câmara de Dirigentes Logistas, CDL, ainda não sabe o impacto que essa redução vai causar. Somente no sábado houve uma queda de 80% no número de clientes no centro do Recife. A situação mais crítica foi na sexta e no sábado, onde realmente o transporte público ficou bastante prejudicado. E os automóveis particulares, sem combustível, os postos fechados. Então, isso aí tirou o fluxo de consumidores da rua e sem consumidores não há negócio. E já faz um bocado de dia que está isso, viu? Imagina o prejuízo que a nação está tendo, né? Se a ideia era ajeitar, eu acho que não está correspondendo à intenção, não. Agora, se a ideia era acabar de esculhambar o que já estava um caos, aí parabéns, porque parece que o pessoal está conseguindo.